Boa noite. Operação das Polícias Civil e Militar prende 21 pessoas no interior do Estado. Pai de juiz assassinado há 10 anos critica a volta de presos perigosos ao Espírito Santo. Entre eles, o assassino de Alexandre Martins de Castro Filho. Susto em Vila Velha. Carreta tomba em frente ao terminal de São Torquato. Homem programa o próprio enterro. Você vai conhecer a história do seu anísio e do funeral dele. E ainda a esquina da Record News. A atração de hoje é Fábio Freitas, que canta Roberto Carlos. Sexta-feira, 4 de outubro de 2013. O Hora News Espírito Santo começa agora. Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar no interior do Estado terminou com a prisão de 21 pessoas. Os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. A Operação Filipenses aconteceu simultaneamente em nove cidades do interior do Estado. 21 pessoas foram presas. Entre elas, três homens que eram foragidos da Justiça. Eles são acusados de homicídio nas cidades de Colatina, Ecoporanga e Cariacica. São eles, Fagner Roque dos Santos, Adenes de Almeida e Jailton Santana. Não adianta você elucidar o crime se você não conseguir tirar o homicídio da rua. Então você tem que elucidar, obviamente representar pela prisão e tirar esse homicídio da descirculação. Existiam alguns menores que foram conduzidos à delegacia, foram feitos os procedimentos e eles entregam aos seus familiares. A polícia também prendeu Amadeus Gonçalves, suspeito de assaltar o próprio pai para comprar crack. Além dos detidos, 29 armas foram apreendidas, muitas delas usadas em crimes de homicídios. Dessas armas apreendidas, nós verificamos que muitas delas são armas de alma raiada. Ou seja, são armas de pequeno calibre, as quais deverão ser encaminhadas e serão encaminhadas no Departamento de Criminalística para que os projetis sejam confrontados com projetis de corpos de vítimas assassinados no Norte do Estado. Cada vez que você retira uma arma de fogo de circulação, além de você propiciar uma maior segurança para a população, isso facilita a identificação de autores de crimes de homicídio realizados naquela região. As armas apreendidas vão ser enviadas ao setor de balística da Polícia Civil. Um marco na história do Brasil, a Constituição completa 25 anos amanhã. Nós conversamos com capixabas que fizeram parte da Assembleia Constituinte. As marcas do tempo são visíveis. Em cada uma de suas páginas, muita história. A construção da Constituição da República Federativa do Brasil foi feita a muitas mãos. Ao todo, 513 constituintes escreveram o documento. 13 deles representaram o Espírito Santo. Vitor Boaz, ex-governador do Estado, fez parte dos trabalhos e lembra das dificuldades. A Constituinte foi o momento político mais importante dos últimos 50 anos. Nós estávamos saindo de uma ditadura militar, o povo totalmente reprimido, não tinha direito de reunião, não tinha direito de sindicato. O Congresso teve fechado durante um período grande. A nossa rotina diária era a seguinte, nós passávamos a semana inteira em Brasília, quando era época de votação. Antes da votação, dos capítulos da nova Constituição, nós nos debruçarmos, discutindo comissões e subcomissões, para ver se chegávamos a um acordo. Naquela ocasião, havia um embate político muito grande. E, logicamente, que a pressão popular fez com que nós pudéssemos ter essa Constituição, com mais de 200 capítulos. Um dos grandes atores sociais do período, João Batista Ekenhoff, conta que a participação popular na época foi marcante. A Constituinte não foi só um trabalho lá em Brasília, não, de forma alguma. A Constituinte foi um trabalho de norte a sul do Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo. Quantos debates aqui no Espírito Santo, nos bairros, nas comunidades eclesiais de base, nas favelas, em toda parte. Já o, na época, deputado federal Constituinte Vasco Alves, falou da importância de Ulisses Guimarães, o principal articulador daquele processo. Olha, Ulisses foi o cantimoneiro da Constituinte. Ele realmente era uma figura admirável. Eu e ele integrava o mesmo partido, o PMDB. E o PMDB realmente respondia a esses anseios populares. E Ulisses, como ninguém, ele galvanizava isso. Ele imprimia a marca da luta do povo brasileiro pela restauração da democracia no país. A Constituição de 1988 foi um dos marcos entre o período ditatorial e a democracia no Brasil. 25 anos depois de sua promulgação, o que será que as pessoas lembram dela nas ruas? Foi muito importante para toda a democracia, né? E foi um passo a mais que nós avançamos. Você acha que ela trouxe avanços? Fantásticos. Para toda a sociedade. Eu penso que é um avanço muito grande, mas precisamos rever muitas questões na sua aplicabilidade. A questão da saúde, que lá tem a garantia da saúde 100% a toda a população, isso não acontece. O saneamento básico, o meio ambiente, a educação, isso é fundamental. Perdeu o sentido. Lutou para ter um significado, para ter uma coisa mais dividida, de igualdade. Hoje a gente está aí vendo só corrupção, só políticos roubando, desigualdade a cada dia, na saúde, na educação. Quem tem privilégio consegue alguma coisa, quem não tem, passa toda dificuldade. É claro que a lei, ao longo do tempo, ela tem que ser adaptada, né? As mudanças e tudo. Eu acho que não falta nada, ela tem que ser respeitada. Se ela for respeitada, ela atende perfeitamente. De lá para cá, muita coisa mudou. O texto da Constituição já foi alterado 80 vezes e foram feitas 74 emendas ao projeto original. Mas, de acordo com o presidente da OAB, a alma da carta não foi perdida. Eu penso que o essencial, o que dá o perfil da Constituição foi mantido. Os direitos e garantias individuais, os direitos sociais. E isso graças ao artigo 60, quando estabelece as cláusulas pétreas. Não serão objeto de emenda as matérias que tratem disso ou daquilo. Entre as cláusulas pétreas, isso é fundamental, aquela que trata dos direitos e garantias individuais. Quem participou do processo democrático lembra com orgulho e deixa um recado para os mais jovens. É preciso conhecer o passado. É preciso que os jovens mergulhem nesse passado. E aprendam o que aconteceu, né? Para isso tem que haver pesquisa, estudo, né? As próprias escolas, eu acho que devem debater a questão, né? Aproveitar a celebração dos 25 anos da Constituição para debater essa matéria, né? Susto hoje cedo em Vila Velha. Uma carreta tombou em frente ao terminal de São Torquato. As imagens foram enviadas por um internauta. O caminhão que transportava tecidos tombou após quebrar a quinta roda. A carreta, com placa de Cariacica, ocupou parte da avenida e espalhou óleo diesel na pista. O trânsito ficou congestionado para quem seguia de Vila Velha, com destino à Vitória e Cariacica. Você viu aí que as imagens foram enviadas por um internauta e elas viraram notícia aqui no Hora News. E se você também quiser participar, é fácil. Veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossa página nas redes sociais facebook.com barra hora news es twitter.com barra hora news es e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. A seguir, pai de juiz assassinado em Vila Velha critica a volta de presos perigosos ao Estado. Entre eles, o assassino do filho. O Hora News volta já. As tentativas de fraude contra o consumidor são cada vez mais comuns na internet. E por isso é importante tomar alguns cuidados antes de comprar produtos pela rede. A tentação dos preços baixos e da praticidade de se comprar pela internet acabou virando uma grande dor de cabeça para a Irã e sua família. Eu comprei dois aparelhos de telefone na internet no site Gloio no final do ano passado. Os celulares eram para chegar em março, no comecinho de abril. Eles não chegaram. Eu entrei em contato com o site, com a própria menina do site. Ela me disse que a culpa era minha porque eu comprei o celular em véspera de fim de ano. Aí ela me disse que o celular iria chegar. Não chegou. A minha irmã mandou e-mail para o site. Eles não responderam. Aí eu fui obrigada a fazer uma reclamação no Reclame Aqui Online, que tem até no Facebook. E, assim como eu, eu percebi que várias outras pessoas tinham feito compras, até maiores que a minha, nesse mesmo site. Eu tentei entrar na justiça, aí eu tive a péssima notícia que o site tinha saído do ar. Na casa dela, esse não foi o único problema. Meu pai teve uma dor de cabeça muito maior do que a minha, porque fizeram duas compras. Uma no começo do ano, de dois mil reais no cartão de crédito dele. E seria impossível essa compra ter sido feita, já que ele não estava aqui em Vitória. Ele estava no interior e lá não tem internet. Aí o meu pai chegou em casa, teve que cancelar o cartão e teve que reverter a situação, ter o dinheiro dele de volta. E essa semana aconteceu mais uma vez. Compraram ingressos no cartão dele, no valor de 210 reais. E ele teve que mais uma vez cancelar o cartão dele. Ou seja, uma dor de cabeça muito maior do que a minha e cancelando o cartão, muito mais problema para ele, né? Sites com ofertas incríveis, promoções, relâmpagos e até mesmo o SMS distribuindo prêmios. O número de fraudes contra o consumidor já bateu recorde em 2013 e passa de 1,4 milhão de reais. Por isso, é necessário ter cuidado. As compras feitas pela internet são as principais fontes de reclamação. Bom, os problemas enfrentados pelos consumidores que a gente vê hoje em dia, com mais frequência, são as questões de compras em sites de compras coletivas ou individual e também de transações bancárias feitas através da internet e também de aplicativos de telefones, como smartphones ou telefones que têm acesso à internet. O pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado há 10 anos em Vila Velha, criticou a ideia de trazer de volta ao Espírito Santo bandidos que estão em um presídio federal de Rondônia. Entre os presos está o assassino do juiz Alexandre Martins de Castro conversou hoje com o jornalista Leonesse Barros. Confira trechos da entrevista. Eu me sinto indignado. Indignado não só pelo fato que aconteceu, que foi um fato muito lamentável, mas indignado porque esse fato ainda não teve o fecho que poderia ter, ainda falta um julgamento de três mandantes principais, e indignado por ouvir certas leviandades como ouviu essa semana. E eu queria dizer uma coisa muito importante. Você falou bem, corre o risco desses meliantes voltarem. Isso é um risco para a sociedade. Há pouco tempo atrás, os dois guardas de presídio foram presos exatamente porque forneceram celulares para o John Wayne, que estava lá e que foi trazido de volta para o Estado e que com o celular continuou comandando o crime organizado, comandando o tráfego. Quer dizer, nenhum Estado, nenhum presídio dentro desse Estado ou de qualquer outro Estado, presídio estadual, tem condição de dar uma efetiva vigilância sobre o preso desse naipe. Eles são bandidos, são meliantes, são fascínoras. O juiz disse que um dos argumentos é que eles estão socialmente destruídos. É, emocionalmente destruídos. Esse é um argumento que eu teria que rir se eu não fosse chorar. Emocionalmente destruído tem que estar eu. Tem que estar todo aquele que teve um filho, um marido, uma mulher, um irmão assassinado por esses meliantes. O que eles deveriam estar é arrependido. Preso dessa natureza não tem direito de ficar triste. Ele tem que se arrepender e tem que pagar pelo que fez. Eu gostaria, Ernesto, de recuperar o meu filho. Me admira muito um juiz sair do Estado do Espírito Santo, ir para Rondônia, entrevistar preso e chegar à conclusão que o preso está triste. Quem pagou essa passagem para ele ir lá? A hospedagem. Nós pagamos. Eu não quero pagar essa conta, meu amigo Leonese, meu amigo ouvinte. Eu não quero pagar essa conta. Eu não quero pagar a passagem para alguém se penalizar com quem matou meu filho. Tira o dinheiro do bolso, então. Vai lá. Isso não é papel do juiz. O dia das crianças é só no próximo sábado. Mas a garotada ganhou uma festa antecipada, promovida pela polícia militar. Foi hoje cedo no primeiro batalhão em Vitória. Escalada, pula-pula, helicóptero e quadriciclo. 360 crianças de escolas públicas da capital participaram hoje de um dia diferente. Entrar no helicóptero despertou até o sonho de ser policial. O que você quer ser quando crescer? Polícia Federal. Uma das propostas desse evento é aproximar mais a polícia da comunidade. E é o que explica o comandante Wilderson. É um momento festivo, né, em meio das crianças, dia 12 de outubro. Nós estamos antecipando as comemorações. E é, assim, um momento de alegria, bacana, a participação de todos. O batalhão está de portas abertas, sempre esteve de portas abertas. E hoje a gente se concretiza, né, concretiza esse momento com essa presença amassante aqui, maciça dessas crianças, assim, confaternizando conosco. Uma resolução do Conselho Federal de Farmácia permite que os farmacêuticos passem a prescrever alguns medicamentos vendidos sem receita médica, como analgésicos e fitoterápicos. Mas o Conselho Federal de Medicina já avisou que vai recorrer da decisão. E esse foi o tema da nossa enquete da semana. Vamos ao resultado. Os farmacêuticos podem prescrever remédios vendidos sem receita. Você é a favor da medida? A maioria das pessoas que participou da enquete, 65% é a favor da medida. Ou seja, concorda que os farmacêuticos possam prescrever remédios que não precisam de receita médica. Já 35% não concordam com a medida. Na segunda-feira a gente começa uma nova enquete para a sua participação aqui no Hora News. A seguir as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. O Hora News volta já. Cachoeiro de Itapemirim. Você teria coragem de construir o próprio caixão e preparar um túmulo à espera da morte? Pois você vai conhecer agora a história do seu Anísio, morador do distrito de Itapina, em Colatina. Aos 87 anos ele já organizou o próprio funeral. Itapina é um distrito de Colatina que fica à margem sul do Rio Doce. Ruas desertas, belos casarões. E é nessa casa simples, na rua Domingos Martins, que mora o seu Anísio. Esse simpático senhor, nascido em 1927. Muito católico, ele preserva uma capela onde faz suas orações bem na entrada da residência. O fato curioso que levou nossa reportagem até esse homem, que está prestes a completar 87 anos, é que ele está preparando o seu próprio funeral. Esse ex-comerciante, solteiro e que não tem filhos, que hoje passa o tempo fazendo peças artesanais com essas flores, também nos leva a um cômodo onde guarda o seu próprio caixão. Um objeto de 1,65m, todo trabalhado em jornal invernizado e com fundo de madeira. Ele, inclusive, se deita para mostrar que a urna foi feita sob medida. Mas, mesmo deitado no caixão, ele não perde a fé e também o bom humor. Saindo dali e acompanhado de alguns amigos, o nosso destino é o cemitério de Itapina, onde o seu anísio tem, inclusive, a chave. Tamanha é a intimidade com o local. Bom, e após saímos da casa do seu anísio, onde conhecemos o caixão que foi construído por ele mesmo, estamos aqui, no cemitério do distrito de Itapina, onde, junto com alguns amigos, ele também veio nos mostrar o túmulo que ele preparou para o seu funeral. Ele mostra orgulhoso a obra e diz que não foi ele que construiu, pois não tem mais forças para isso, e diz que foi uma espécie de arquiteto da obra. Pedi para fazer aqui o túmulo, depois de pronto, eu depois pensei assim, já que o túmulo já está pronto, então vou fazer também o caixão. Foi 4.400 tubinhos de papel que eu fiz. Muito trabalho? Deu bastante, deu bastante, porque eu trabalhei dia e noite. Uns me chamavam de doido, de biruta. Ah, entende? Mas eu, né, eu falei, mas você acha mesmo que eu sou doido? É, eu não fazia uma coisa dessa. Para quem conhece seu anísio há muitos anos, sabe que muita gente já o chamou de louco, mas a maioria sabe que ele apenas está realizando uma vontade própria. Se eu pudesse, eu faria isso também, cara, que é uma ideia muito boa, excelente. Muita gente fala, ah, para mim ele é velho é doido, ele é maluco fazer o próprio caixão para ele, né? Mas está certo, se todo mundo fizesse assim, né? A coisa era mais fácil. O fato é curioso, e na hora de perguntarmos com relação à data do funeral, seu anísio deixa realmente por conta do destino. Não sei, aí é Deus é que sabe, né? Porque o destino da gente é Deus que está nas mãos dele, né? A gente sabe quando nasce, mas quando Deus vai levar, só ele que sabe. O que é isso, seu anísio? O que a gente aqui do Oranísio espera é que o senhor ainda viva muitos e muitos anos. Bom, e agora as notícias do sul do estado com Ramon Barros. Boa noite, Ramon. Boa noite, Ramon. Alô, Adriana Marques, boa noite. Vamos falar agora do Outubro Rosa, que é um movimento internacional que alerta as mulheres sobre a importância de fazer a mamografia. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres em todo o mundo. Confira a reportagem. Essas duas amigas sabem muito bem a importância da mamografia para a saúde. Claro, vale muito mais cuidar da saúde do que depois ter algum problema, né? E a gente tem que ser bem pior. Bom, e você, como é que você já faz o exame? Tem falado com suas amigas, tem alertado? Fala pra gente como é que você divulga a importância do exame de mama. Sempre eu falo pra minhas amigas que é importante vir fazer o exame de mama, porque é um preventivo, né? Tem que sempre se cuidar. E falo pra minhas amigas, minha vizinha, não deixe de vir fazer, é importante. É um pequeno incômodo, mas vale a pena. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é bom. Relativamente raro, antes dos 35 anos, acima desta faixa etária, sua incidência cresce rápida e progressivamente. A campanha Outubro Rosa promove a saúde da mulher. Outubro Rosa é um movimento internacional que surgiu sobre alertar as mulheres contra o câncer de mama. A mamografia, que é o principal exame, deve ser solicitado para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, é um alerta para lembrar que toda mulher deve fazer mamografia. Quem sabe marcar todo outubro. Por isso a importância do exame. A expectativa é de que mais de mil mulheres passem pelos hospitais durante as ações especiais. Para isso, a mamografia é indicada no diagnóstico. A mamografia nada mais é do que um raio-x das mamas, né? E a gente vai fazer, a paciente vem, a gente faz a incidência, o exame. São duas chapas em cada mama. Na direita, duas na direita, duas na esquerda. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas. Muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%. A gente, por exemplo, aqui no setor de oncologia, a gente tem recebido mais ou menos dez casos novos por mês. E infelizmente, muitos dos pacientes já chegam com a doença avançada. Apesar da mamografia ser um exame para as mulheres, nós homens temos um papel muito importante nessa campanha. Cabe a nós incentivar a acompanhar as mulheres porque esse é o momento de prevenir a saúde. E é através desse aparelho que o exame é detectado e é feito. É claro que causa um certo desconforto. Mas eu costumo falar assim, é um exame incômodo? É, é incômodo, mas pode poupar de um sofrimento muito maior mais para frente. E é uma vez num ano só, geralmente. Para quem já teve o câncer de mama na família, o alerta deve ser em dobro. Geralmente a partir dos 40 anos. O paciente com histórico familiar já tem que ter um pouquinho mais de preocupação. Já tem que procurar o médico antes dos 40 para ver se vai fazer algum exame. O autoexame pode ser um aliado para a mulher, mas nunca deverá ser descartado a mamografia. O autoexame é importante para a mulher se conhecer. Fazer o autoexame todo mês, escolher um dia no mês. Mas não é só o autoexame. A palpação, ela não diagnostica o câncer na fase inicial. Então, o que ele diagnostica na fase inicial, sem mesmo você estar sentindo, palpando, sem sentir dor. O que ele diagnostica é a mamografia. Bom, como você viu, doutora Bárbara, dizer, o autoexame é muito importante. Caso a mulher detecte algo diferente em suas mamas, ela deve procurar imediatamente um médico. Aqui em Cachoeiro, para agendar o exame gratuitamente pelo SUS, o telefone é 3526-6100. Bom, em Cachoeiro de Itapemirim, o repórter Fernando Moreira descobriu pelo menos cinco palmeiras raras. E elas estão encerrando um ciclo de vida. E o Fernando foi atrás de um especialista para revelar como é a vida das palmeiras. As imagens são de Samuel Martins. Mesmo em meio às preocupações e alguns abandonos, o colorido só produzido pela natureza vem se tornando atrativo para espécies que encontram no ecossistema a principal fonte da própria existência. Folhas se transformam em cobertura que o futuro brota, numa expectativa que nem sempre se expressa na aparência. A natureza, quando preservada, sempre proporciona belos espetáculos, alguns surpreendentes. Aqui em minha frente, por exemplo, um dos exemplos. Esta flor, que para muitos, pode significar a vida. Mas o mesmo fenômeno pode indicar também o término de um ciclo. E isso também está acontecendo aqui em Cachoeiro. E prestando atenção, é possível acompanhar as mudanças provocadas pelo tempo. E não precisa ir longe. As folhas secas em duas das palmeiras, na Praça Jerônimo Monteiro, se transformam em sinais que algo vai acontecer nas espécies plantadas na década de 60. Ela não é brasileira, ela é indiana. É a corifa, o gênero, né? A corifa, ela vive em média de 40 a 70 anos. E ela não se reproduz nesse período. Ela só se reproduz uma única vez na vida, que é o que ela está fazendo agora. Então, ela guarda energia esses anos todos e dá essa inflorescência magnífica que a gente está vendo aqui atrás, enorme. E vai produzir alguns milhares de frutos, que são uns coquinhos pequenininhos assim. E depois que ela descartar esses frutos, os coquinhos vão começar a estar caindo, ela entra em um processo de morte. Ela já está acabando a vida dela. Mas ela termina a vida com esse cacho enorme em cima, anunciando, estou reproduzindo. E logo depois que ela descartar os frutos, ela morre. De um lado, as de outras espécies que vivem em média um século, outros fatores naturais também não deixam de ser coadjuvãs. É um espetáculo. E se você tiver paciência e ficar olhando as flores, você vai ver uma quantidade enorme de insetos, principalmente abelha, e também de pássaros que vêm ali, tipo saíras, sanhaços, se alimentar do néctar delas. É muito, muito, muito interessante. E para quem pensa em se entristecer, vale a pena lembrar que poucas são as espécies que se despedem dessa forma, pela ação humana ou ainda pelas limitações, que de certo modo floresce uma série de curiosidades. Existem algumas outras plantas que fazem isso, tipo as bromélias, é um exemplo. Toda bromélias que contaram com aquela flor linda, significa, e aí, pô, estou morrendo. Aí ela solta as mudas antes e se reproduz. As piteiras também. Ela dá uma inflorescência de mais ou menos uns 3 metros de altura, acabou a flor, ela morre. E entre as palmeiras, tem algumas espécies só raras que fazem isso. Bom, um dos símbolos aí de Cachoeiro, as palmeiras, ainda estão espalhadas em vários bairros da cidade. Os principais, o bairro São Geraldo, Ilha da Luz e também o bairro Valão. Bom, com essas notícias, nós nos despedimos aqui de Cachoeiro, desejando um ótimo final de semana. Voltamos à vitória com Adriana Marques. Uma boa noite para você, Adriana. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite, bom final de semana. No próximo bloco, uma entrevista com o diretor-presidente do IASIS, que fala sobre a superlotação nas unidades para menores. A gente volta já. Música A praticidade dos alimentos industrializados pode se tornar a verdadeira, vilã da saúde das crianças e os pais devem ficar atentos. Escolher a alimentação dos filhos é sempre um desafio. O que comprar? Como distribuir os nutrientes que um bebê precisa durante um dia? Dá para substituir os alimentos naturais pelos industrializados? Dúvidas que não saem da cabeça das mães. É difícil, né? Porque a variedade dos produtos são muitas. Você tem que estar atento à validade, à proteína, às vitaminas do alimento. Na hora de comprar, você presta atenção nisso? Tento prestar. É relativamente difícil, né? Porque tem muitos produtos industrializados que eles chamam muita atenção da criança. E a gente tende a optar mais por produtos mais naturais. Mas a mídia sempre reforça muito os produtos industrializados. A maior dificuldade é essa. Tem muita oferta, né? E aí a gente tenta priorizar o que é natural, tenta fazer sempre. Mas aí tem um industrializado que às vezes numa hora de correria não dá para preparar uma comidinha. Aí você acaba utilizando. Controlar o desejo dos pequenos é outro desafio. E para aumentar a dúvida, as embalagens são convidativas, tanto para as mães quanto para os filhos. Os produtos prometem uma infinidade de nutrientes. E para completar, um simpático personagem desenhado chama a atenção das crianças. Os produtos infantis são mesmo atraentes. E o melhor, são práticos na hora da pressa. Mas as mães têm que ficar atentas, porque a Anvisa está de olho nesses alimentos voltados para o público infantil. Na semana passada mesmo, a Anvisa tirou de circulação 25 produtos, como papas e sopinhas para crianças. A nutricionista diz que não substitui. A alimentação, a partir dos seis meses, deve ser a mais natural possível. Mas caso os pais escolham comprar as papinhas, sucos e leites industrializados, devem ficar de olho nos rótulos. A partir dos seis meses, é o momento que a criança para um pouco de receber o leite materno, que ela ainda vai continuar. A gente recomenda que o leite materno seja oferecido para a criança até os dois anos. Mas a partir dos seis meses, ela começa a conhecer os alimentos. Então, tem que ser oferecido para essa criança, a gente começa de uma forma gradativa para a criança conhecer e se acostumar a mastigar e tal, engolir da maneira correta. Mas essa criança tem que ter a alimentação mais rica possível. Então, se você lê lá no rótulo, conservantes, corantes, acidulantes, glutamato monossódico, que é o tipo de conservante muito comum, você tem que fugir daquele alimento. Lendo os rótulos que a gente vai conhecer, essas coisinhas que fazem muito mal para a saúde e fazem uma grande diferença na nossa alimentação, na nossa vida saudável quando a gente retira. E caso as crianças resistam aos legumes, a orientação é não desistir. O alimento deve ser oferecido até dez vezes. Oferecer cenoura ralada, outro dia eu ofereço cenoura cozida, outro cortadinho, quadradinho, outro em palitinho. Nunca ofereço da mesma forma, porque às vezes ela não gosta de uma forma, mas gosta de outra. Isso é muito comum. Uma mineradora no sul do Espírito Santo inaugurou hoje uma barreira de vento que promete reduzir os índices de poluição na região. A repórter Priscila Serqueira tem as informações. Windfans, uma estrutura metálica fechada por telas. São gigantes, com até 28 metros de altura. Uma barreira que suporta até 120 quilômetros por hora de vento. As partículas de minério se dispersam facilmente. Isso ajuda a poluir ainda mais o meio ambiente. A Windface serve justamente para reduzir a velocidade do vento que incide sobre a pilha de minério. E ajuda também a evitar que o pó se propague. A redução esperada, a redução que a gente tem verificado em campo é de 54% das partículas que eram arrastadas pelo vento. É um sistema que suporta até 120 quilômetros de velocidade do vento. A partir disso ele desarma para proteger as torres, totalmente seguro. E também é importante ressaltar que ele foi todo executado com mão de obra capixaba e com fornecedores capixabas. A Windfans foi implantada nesta mineradora de Anchieta, no sul do Espírito Santo. Está instalada no posto de estocagem da indústria. A inauguração foi nesta sexta-feira com várias lideranças políticas e empresariais do Estado. Uma parceria e um protocolo assinado entre o governo do Estado, o Ministério Público, a empresa, a prefeitura. Isso mostra a responsabilidade das empresas. Nós queremos que as empresas se fortaleçam no Estado do Espírito Santo. Mas a forma das empresas se fortalecerem é tendo essa relação com a sociedade, de respeito com a sociedade. A implementação do sistema é uma das várias ações ambientais desenvolvidas pela mineradora. E com termo de compromisso, assinado com o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Controle ambiental devido para pátios de estocagem de carvão, pátios de estocagem de minério, é sem dúvida nenhuma. A Windfans é um dos equipamentos de maior eficácia a esse respeito. É um investimento caro, é, digamos assim, um convencimento das grandes empresas, ele tem que ser firme. Mas é, sem dúvida, um investimento na qualidade ambiental que toda a comunidade sente. A tecnologia implantada em Anchieta pode ajudar na qualidade do ar em todos os municípios do sul do Estado. E aquela poeirinha de pó de minério que chega em casa pode acabar. Aquele material mais fino que fica na pilha, ele seria arrastado para mais longe. Com a diminuição da velocidade do vento, ele é arrastado para dentro do pátio ou numa área imediatamente após o pátio. Consequentemente, com menos emissão de material particular para fora das áreas da Samar. As unidades de internação para adolescentes aqui no Estado estão superlotadas. De acordo com o Sindicato dos Agentes Socioeducativos, hoje mais de mil menores estão internados. Sendo que a capacidade é para no máximo 800. Para falar sobre esse assunto está aqui o diretor-presidente do IASIS, Lindomar José Gomes. Boa noite, Lindomar. Boa noite, Adriana. Vocês confirmam aí esses dados do Sindicato? É essa a realidade do Estado? Mil internos para 800 vagas? Na verdade, nós não temos mil adolescentes hoje no sistema. Nós temos aproximadamente 950 adolescentes hoje no sistema, que eles estão em atendimento inicial, em unidades provisórias, de internação, os que estão também nas casas de semiliberdade. Então, todo o sistema socioeducativo são cinco medidas, das quais três medidas são de responsabilidade do governo do Estado, sendo a provisória, a internação e a de semiliberdade. Hoje nós temos esse quantitativo de vagas no sistema, mas o sistema trabalha com um sistema de leitos e vagas, que é diferente, que precisamos ter mais leitos do que vagas, porque o nosso sistema socioeducativo tem que ter a possibilidade de progressão e regressão dentro da medida, que a gente trabalha com três fases, a inicial, intermediária e a conclusiva. A estrutura que o Estado tem hoje atende às necessidades do adolescente em frator? Veja bem, temos as unidades hoje de internação, algumas de nossas unidades que foram construídas... São quantas unidades hoje em funcionamento? Nós temos 14 unidades no total, em todo o Estado do Espírito Santo. São 14 unidades, nós já temos previsão de construção de mais unidades socioeducativas, em outros municípios também do interior do Estado do Espírito Santo, bem como na região da Grande Vitória. Porém, o que é mais importante para a gente não é somente construir as unidades de internação. Hoje tem um esforço concentrado do sistema de justiça, do poder executivo e agora do poder judiciário também com muita força para a gente estruturar as medidas de meio aberto, que é a responsabilidade dos municípios. Hoje o IASIS tem mais de 25 convênios com municípios para atender essas questões de liberdade assistida. A gente subsidia em dinheiro e também com a capacitação técnica, mas agora tem essa concentração de forças aí de todas as instituições do sistema socioeducativo para melhorar o sistema socioeducativo e liberdade assistida. Mas os problemas existem, né, Lindomar? A gente vê, por exemplo, a situação da UNAI. A capacidade da UNAI é para 68 internos, é isso? 68 adolescentes. E hoje tem mais de 100. Hoje a unidade está com 101 adolescentes, hoje. Na semana retrasada nós estávamos com 187 adolescentes. Nós fizemos algumas transferências desses adolescentes para as outras unidades e fizemos alguns atendimentos. O sistema de justiça colaborou muito conosco para poder fazer as audiências de representação, as audiências referentes, aqueles que já estão no sistema de internação, de provisória, para verificar alguma progressão de medida para a semiliberdade ou para a liberdade assistida. Obviamente, tudo levando em consideração um parâmetro técnico. Nenhum momento foi com irresponsabilidade, nem análise por parte da equipe técnica do IASI, muito menos do sistema de justiça. Mas parece que tem uma determinação da justiça para que a UNAI seja fechada. Sim, essa determinação foi feita em julho deste ano, pela segunda vara da infância e juventude. Foi um pedido formulado pela Defensoria Pública do Espírito Santo. Porém, nós já estamos providenciando essa desativação da UNAI. O prazo já acabou? Bem, o prazo, antes do prazo, o prazo ainda em curso, nós demos uma entrada com um agravo judicial. O agravo ainda não foi, ainda nós não obtivemos a resposta. Então, quando você dá a entrada no agravo, você tem um pedido de medida suspensiva. Mas mesmo ficamos aguardando essa decisão judicial, já estamos providenciando aí, o secretário de Justiça, o doutor Sérgio, está providenciando uma reforma de um espaço que já pertence ao IASIS, para fazer uma adaptação, para a gente poder fazer essa transferência aí dessa unidade de atendimento inicial para esse espaço, até que o IASIS fique efetivamente pronto. Existe um prazo? Bem, ainda no mês de outubro, a gente vai, com certeza, conseguir aí efetivar esse grande sonho da comunidade de Maruípe, que foi uma determinação contundente do governador Renato Casagrande. Essa semana estive com ele, ele inclusive me perguntou, normal, já está tudo pronto para esse mês, porque eu já aluguei a máquina para poder fazer a demolição lá da UNAI e disse, não, governador, esse mês eu posso ficar despreocupado que a gente vai proceder com a desativação dessa unidade de atendimento inicial lá na comunidade de Maruípe. Lindomar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, a seguir, a esquina da Record News e os sucessos de Roberto Carlos, na voz de Fábio Freitas. O Hora News volta já. O mundo dos viciados em crack foi retratado no livro Ilia Noiada, do jovem escritor Maxwell dos Santos. A história se passa na cidade de Vitória. Com o passar do tempo, os adolescentes se entediaram com o fristo e passaram a buscar uma droga mais pesada. Começaram a consumir o crack puro, que compravam de Ray Joe, um traficante de Jardim da Penha. Branco, loiro, olhos verdes, cabelo rastafari, vestido com roupas de surfista. Esse é um trecho do livro Ilia Noiada, do jovem escritor e jornalista Maxwell Santos. A obra conta a história de quatro adolescentes que se envolveram com as drogas, mostrando a influência do tráfico e do consumo de crack na classe média. O livro mostra como é que o crack devasta a vida das pessoas, como é que o crack transforma as pessoas em zumbis. Escraviza, a pessoa fica dependente da pedra, fica em estado de fissura. É uma droga tão devastadora, ela destrói a vida não só da pessoa, mas também da família. O autor mora no bairro da Penha e vê de perto o que a droga é capaz de fazer. Eu me inspirei na convivência com usuários de crack, e o que me foi decisivo para escrever essa história foi uma experiência pessoal. Eu estava indo no centro de Vitória distribuir meus livros para os meus amigos, e quando eu estava voltando, quando eu estava atravessando a Princesa Isabel para ir para a beira-mar, uma jovem me parou, me oferecendo um programa, e eu percebi que era uma craqueira. Deu para perceber como que o... a que ponto chegam as pessoas em torno de um vício, elas perdem totalmente a razão. O livro tem 88 páginas e é recheado de diálogos, mas por enquanto só existe na versão digital, que pode ser baixada pela internet. Maxwell precisa de 5 mil reais para publicar sua obra, e ele tem um sonho. Para viabilizar a impressão de 2 mil exemplares da obra, para que ela seja distribuída a jovens de escolas públicas. Pois é, o Romance do Maxwell está disponível pelo Facebook. O endereço é www.facebook.com.br E vamos agora à agenda esportiva do final de semana. A agenda do final de semana começa mostrando que neste sábado tem a segunda rodada da Liga Internacional de Basquete de Rua. Dessa vez, os jogos vão agitar o bairro Covid Baixo. As partidas terão início às 2 horas da tarde deste sábado, na quadra que fica embaixo da alça viária do acesso de retorno da segunda ponte. A Federação Aquática Capixaba realiza durante este sábado a quarta edição do Festival FAC de Escolinhas de Natação. O evento vai ser no Parque Aquático da Estação Conhecimento Serra, que fica localizado no bairro Novo Horizonte. No Ginásio Tartarugão, neste sábado, acontece o Festival de Ginástica Rítmica. O evento começa às 2 horas da tarde e terá entrada franca. O evento também é voltado para os projetos sociais da ginástica rítmica. A realização é da Federação do Espírito Santo de Ginástica. Em Vila Velha vai ter neste final de semana a quarta etapa do Circuito Municipal de Praia. Um evento com as modalidades de vôlei, futevôlei, beat tênis e frescobol. A novidade do final de semana é que o beat tênis contará como etapa válida pelo Campeonato Brasileiro, valendo também pontos para o ranking mundial, levando para as areias da Praia da Costa jogadores de outros países. E neste sábado, Vila Velha vai sediar o evento Moreno Night Run. Essa será a primeira corrida noturna do Morro do Moreno e vai ter um percurso de 5 quilômetros. O trajeto é bem diversificado, com subidas e descidas. A largada oficial está prevista para as 23 horas deste sábado. E sexta-feira é dia de esquina da Record News. E a atração de hoje é Fábio Freitas, cover de Roberto Carlos. É isso mesmo, Sérgio Rangel. Boa noite. É isso mesmo, Adriana. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, pelo menos na aparência, nosso convidado da esquina da Record News parece muito com Roberto Carlos. E na voz, será que ele parece com o rei? Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes para esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Boa noite, Fábio Freitas, cover do Roberto Carlos. Olha, é impressionante. Você realmente é muito parecida à voz também. Mas quando é que começou essa história de cover do Roberto Carlos? Obrigado. Isso tudo começou aos 11 anos de idade, né? Uma época que os cantores não eram aquilo que eu queria ver naquela época, né? Quando o Roberto entrou, eu falei, é com esse que eu vou. E até hoje estamos juntos, não largo nunca. Agora, o que que ele tinha que os outros não tinham? O Roberto veio, foi o fator transformador de toda uma geração. O Roberto veio com cabelos longos, veio com calças apertadas, calça ali, botinhas, cordões, roupas diferentes que o jovem pré-adolescente daquela época buscava. E só o Roberto nos deu isso. A gente pode ouvir mais uma do Roberto? Com certeza. Vamos lá. O cara que pensa em você toda hora O que conta o segundo se você demora E está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Que esse cara sou eu Esse cara sou eu O Roberto é realmente o cara E você já conheceu o seu ídolo? Eu já tive a oportunidade de estar com o Roberto por duas vezes Graças a Deus, né? Foi maravilhoso, né? Como é que foi essa experiência? Foi super bacana Eu nem esperava Foi uma coisa que aconteceu assim Voluntariamente Eu entrei para um show do Roberto em Vitória Ginásio Alves Cabral E um fã do Roberto estava marcado para o camarim Era um garoto com síndrome de Dow E não me largou mais E aconteceu a visita Foi muito bacana Muito legal Ali você tem agenda? Tem show marcado? Tenho sim Dia 12 agora eu vou estar fazendo Às 8 horas em Guarapari Numa comunidade católica Às 8 horas E às 23 horas estarei no centro de convenções Numa grande festa também O centro de convenções de Vila Velha Contados para show? 9830-1063-DDD27 Vamos ouvir mais uma então? Vamos lá O que é grande O meu amor O meu amor O meu amor E não há nada A contar Para poder Esplicar Como é grande O meu amor Por você Legal, agora, Fábio, como é que é ser o Roberto no dia a dia? É o Roberto ou o Fábio? O pessoal fica confuso. A gente não pode misturar as duas coisas. Eu tenho a minha hora do Fábio Freitas, que é o cidadão civil que resolve as suas coisas no dia a dia. E tem a hora do palco. A hora do palco é a pele do Roberto Carlos. Isso aí é inevitável. Então, pra encerrar, vamos de mais uma música, então? Vamos lá. Vamos lá. É isso, Adriana, nós voltamos com você. Obrigada, Sérgio. Bom, o Hora News Espírito Santo termina aqui. Pra você é uma ótima noite, um excelente final de semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei já sofrir, mas não deixo de amar Se chorar ou se sorrir O importante é que emoções que eu vivi AONU 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 urge Obrigado.